Fala pessoal, eu espero que estejam todos muito bem. Hoje vou falar pra vocês um pouco do nosso detector de curdo da Relife 069B. Gente, lembrando que esse detector é um novo modelo que chegou pra nós aqui na loja. Ele é através do cabo de micro USB, né? O nosso modelo antigo que nós tínhamos era com bateria interna. Porém, agora com esse novo modelo, nós vamos vender somente esse, tá bom? Bom, galera, é uma ferramenta muito utilizada para detectar curtos utilizando o fluxo de soda sólido, né? Que no caso é o breu. Então, no caso desse detector, ele vai incluir, né? Um recipiente de vidro extra e um cabo de micro USB. Então, no caso desse detector, ele vai incluir, né? Bom, galera, lembrando aqui, né? Que esse detector de curto, ele não possui bateria interna, tá? Então, vai ser somente através do micro USB que ele vai poder ser ligado, né? Pegamos aqui uma bateria... Uma bateria não, uma placa-mãe, né? Que temos aqui em uma loja disponível para demonstrativo. E aplicando o breu, né? Dentro desse recipiente de vidro, passamos sobre a placa-mãe. E você perceba que essa fumaça que ela está passando, ela vai detectar qual curto, né? Qual componente não está funcionando. E assim, podendo realizar a troca, né? Com mais facilidade, porque visualmente ele não aparece. E através da fumacinha, ele vai mostrar para você qual você precisa trocar. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido. E até a próxima. Tchau, tchau.